O governo da Alemanha embargou a venda de 28 blindados Guarani que o Brasil faria para o governo das Filipinas. Esse embargo é uma retaliação, uma negativa que os governos Bolsonaro e Lula deram à venda de armas para a Ucrânia. O Olaf Scholz veio inclusive aqui no Brasil pressionar o governo Lula. Bom, a gente tira diversas lições disso. Eu já falei aqui várias vezes que o Brasil precisa procurar um caminho independente. Nós não podemos mais ficar dependendo principalmente do Ocidente, que enche de cláusulas os contratos militares. Dali você já não pode vender seus blindados, aviões, quer que seja para ninguém. Você fabrica aqui, mas não consegue vender. Está aí esse caso que eu estou mostrando aqui na tela da tentativa que nós tivemos alguns anos atrás de vender aeronaves para a Venezuela, que os Estados Unidos acabam arrumando um monte de problema. Fora os nossos blindados, que nós não conseguimos vender para a Arábia Saudita. Então a gente nota, esse problema aí na verdade é a ponta de um iceberg. Por quê? Agora foi a Alemanha. Mas a nossa indústria de defesa está muito vinculada a esses países que nos sancionam o tempo todo. O Brasil precisava retaliar a Alemanha em contrapartida, pela reciprocidade. Nós precisamos retaliar eles de algum jeito. Isso é importante, isso é necessário. O Brasil não pode mais ser submisso a isso. O Brasil não pode mais ficar pendurado, principalmente em países da OTAN, que tem uma política bélica agressiva e que muitas vezes vão acabar arrumando problemas com grandes parceiros comerciais do Brasil, que é o caso da Rússia e da China, e depois vão nos penalizar. Nós não podemos afrontar a Rússia, porque nós dependemos da importação de fertilizantes da Rússia. O desíde é nossa mesmo. Nós não fabricamos fertilizantes do Brasil, o que é uma loucura. Um país com essa produção agrícola enorme não fabricar fertilizantes, não ser independente em fertilizantes. Mas independente disso, nós precisamos ter uma indústria bélica autônoma. Porque se o dia de amanhã o Brasil entrar numa situação conflitiva, o que é que seja, nós vamos ficar sem material bélico. Eu não tenho dúvida disso. Um país desse, que nem a Alemanha, a França, que não tem interesse de ver o Brasil potência, essa aqui é a realidade, os Estados Unidos também, vão nos embargar e nós vamos ter aí problemas com armamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí já não é uma questão de se vai acontecer, e sim de quando vai acontecer. Então ficam diversas lições. Eu falo sempre isso, que a gente precisa procurar um caminho autônomo. O que é o caminho autônomo? Olha, nós vamos fabricar um blindado aqui no Brasil. Tá bom. Vamos fabricar. Um blindado de outro país aí. Mas não basta fabricar. Você precisa ter todo o direito de vendas de toda a cadeia produtiva. Primeiro, você precisa dominar toda a cadeia de produção. Você precisa conseguir fazer tudo aqui no seu país. Essa é a realidade. E segundo também, que você precisa ter o direito de vender toda a cadeia de produção. Por que eu estou falando isso? Porque se você fabrica, por exemplo, um caso de aeronaves. A maior parte dessas aeronaves tem motor americano ou europeu. As turbinas são americanas ou europeias. Aí você vai vender o avião, o dono lá fala, olha, você não vai poder vender porque a turbina é minha. Aí você vai trocar essa turbina. Você não tem como. Então, os contratos precisam ser arquitetados nessa direção. Nós não estamos pensando nisso. Um outro problema também é o problema das autoridades brasileiras. E quando eu digo autoridades brasileiras, são as civis e militares. Porque eu vejo pessoas pensando em preferências ideológicas e não pensando no bem futuro do Brasil. O Brasil precisa pensar na sua autonomia. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Irã fez isso. O Irã desenvolveu uma linha de drones e mísseis de cruzeiro. Se hoje for necessário, eles têm condições de afundar navios de superfície da marinha dos Estados Unidos e do Golfo Pérsico. Tanto que a marinha dos EUA reduziram as suas operações naquelas águas. Porque eles avaliam que o risco é muito grande em face às ameaças que o Irã representa hoje. Por falar em Irã, eles estão exportando essa tecnologia para a Venezuela. A Venezuela já já vai ter uma das indústrias de drones, ou pelo menos a capacidade de fazer drones aí, né? É invejável perante todos os outros países da América Latina. O Brasil precisa pensar nisso. Nós não podemos mais ficar dependentes, principalmente da Europa e Estados Unidos, que são continentes que vivem a nos sancionar. Bem ou mal, Rússia e China nunca nos sancionaram. Essa é uma realidade. A gente precisa olhar para isso. Nós temos que ter uma visão nacionalista, principalmente da indústria bélica. Porque a indústria bélica é o seguinte, ou você tem ou você não é independente. É um fato. Isso aí já provou. Quer dizer, nós podemos fabricar o blindado aqui até quando eles quiserem. Porque o dia que a Alemanha não quiser mais que a gente fabrique, ela entra com uma cláusula qualquer aí. E a gente fica aí a ver navios, mas a não ver blindados. Então o Brasil precisa olhar para tudo isso, tá? Ou nós fazemos uma indústria bélica autóctone, independente, que domine toda a cadeia de suprimentos, que seja independente de sanções. Nós temos que pensar numa arquitetura que aconteça o que acontecer com o mundo. Nós temos condições de continuar fabricando os nossos insumos aqui. Ou é isso, ou nós nos arriscamos no futuro a ver uma internacionalização da Amazônia, que já está bem adiantada em seu caminho. Bom pessoal, eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo, a toda a nossa linha de livros sobre a Ucrânia que tem na Amazon. É muita coisa, tem em diversas línguas, tá? Em diversos formatos também, você vai achar coisas no Kindle, formato impresso, né? O que acontece? A Amazon, ela entrega muito rapidamente, principalmente para quem mora aqui na capital, em São Paulo. Ela aceita também boleto, cartão de crédito, parcela, etc. E eu lembro, todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. A cibersegurança é uma das carreiras mais importantes do mundo hoje. Os contextos de guerra e da vida cotidiana estão diretamente ligados a isso, pois as ciberguerras e os ataques cibernéticos contra governos e empresas têm se tornado cada vez mais comuns. Por isso o Brasil precisa de profissionais qualificados para atender a demanda do mercado e para a defesa cibernética de empresas, governos e pessoas. Se você quer se tornar um cibersoldado e um profissional em defesa digital, conheça a HackerSec. O link para conhecê-los está na descrição deste vídeo.